Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, hoje eu vim trazer pra vocês a abertura de caixa da Jiquiti Eu não sei qual é o episódio, eu vou perguntar, não sei se é líder, se é representante que fala da Jiquiti, eu não sei Vou perguntar pra ela qual é o episódio, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo Gente, eu pensei que esse pedido não iria vir, mas chegou, né? Eu pedi aquela sacola de papel, ela colocou de prasco Aí eu pedi pra ela cancelar, só que o que foi que aconteceu? O pedido ficou lá no sistema, né gente? Ficou lá no sistema Aí certamente ela disse, ó, e não foi eu que finalizei esse pedido, então eu só posso ter sido gerente Enfim, mas já que veio eu vou pegar, porque o que tem aqui eu gostei muito Aí depois eu faço outro pedido pra vir, pedido pra vir em sacola de papel Então, ó, aqui tá, ó, o boleto Não dá pra ficar aí o boleto Então, eu já abri, gente, pra adiantar Hoje eu tô um pouco na peça Então, assim, ó, esse aqui foi o que eu coloquei aqui dentro Meu pai do céu Isso aqui, gente, já é o meu segundo pedido desse episódio É o segundo pedido desse episódio Porque o outro, eu ainda até gravei ainda, mas acabei Fui fazendo pesa no meu celular Acabei destruindo o vídeo, vê só Então, gente, ó, queria muito isso aqui Aí eu pedi, ó, foram duas Três Quatro Cinco Cinco caixinhas de sabonete, né, da Barbie Gente, é muito lindo, gente Com duas unidades, gente Direi montar kit Esse ano não vou mais montar kit infantil, né Isso aqui não Aí aqui tem outro, ó, de... A colônia Esse aqui era só bonito A colônia, como é bonitinha, ó Pra montar kit, né Fica um kit super bem varulizado Então, eu pedi, ó Duas Três Quatro Cinco Seis Não, esse aqui não Seis Foram seis colônias da Barbie Eu pedi... Não, cadê? Esse aqui não, gente Foram só cinco, gente Cinco colônias da Barbie E aí eu pedi também Condicionador e o shampoo Ó, gente Que coisa linda Eu fico encantada Quando eu venho assim Com esses detalhes Fica bem lindo, né Ó Dois Dois Foram, na verdade Foram Três condicionador Cadê? É Aqui tem dois condicionador, ó Dois condicionador E três shampoo Ó Não sei se aqui tem Outro condicionador, né Tem Aqui, ó Outro condicionador Três shampoo E três condicionador, né Aí eu pedi A colônia da Larissa Manuela Na verdade É pequenininha, né, gente Mas, assim Como eu pego na promoção Eu coloco um sabonete E vê no preço fechado Da colônia Ó Tem outra Aí, gente Ó Esse perfume aqui É o perfume Eu, eu mesmo Amei o perfume Eu peguei até um pra mim Eu amei Esse paixão Patrícia Bravanel Paixão Ó Uma delícia Então eu pedi dois Quatro E cinco Pedi cinco, gente Que tava na promoção, né Então aqui Aproveitar Aqui vem a sacola Tá vendo, gente Eu não gosto dessa sacola Assim Essa sacola é boa Pra quando o cliente Vim comprar Pra uso pessoal dele mesmo, né Eu pego Coloco uma embalagenzinha Assim Mas pra presente Fica linda Naquela de papel, né Então, ó Aí ela foi Colocou essa daqui Essa daqui Ainda venda E colocou da pequena Da pequena Eu tava até precisando Lá na loja E veio os cupons, gente Ó Esse aqui foi Foi o meu filho Que colocou Quando eu tava Ó Veio os cupons E esse foi O meu filho Da Jiquiti Espero que vocês Tenham gostado Se você chegou ali Para a queda Vá se inscrevendo No canal Deixando seu like Deixe seu comentário Que eu ia deixar Um coraçãozinho Pra você Beijo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Aguardo vocês Tchau